Salve galerinha, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games Já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Hoje eu vou passar algumas dicas pra vocês de downlands, galera Vai ajudar muito na sua progressão dentro do game Muitas dicas importantes pra isso Então sem mais enrolação, vamos lá Não se esquece de ir lá na roxinha e deixar aquele followzinho Pra te ajudar o canal a crescer cada vez mais Galerinha, uma das primeiras dicas é pra você conseguir essa espada aqui De fogo muito OP pra você tá matando os bosses do jogo Guardar ele especificamente pra matar boss Como é que você vai conseguir tá pegando essa espada específico? Primeiro de tudo, você vai ter que vir aqui em evento Vai ter que vir aqui, avante guerreiros E aqui você vai ter que colocar o código do seu amiguinho Ou pode estar colocando o meu código também Pra você tá colocando o meu código é esse daqui E vai estar também na descrição desse vídeo Então coloca esse código aqui que é sucesso Você vai conseguir essa espada aqui flamejante E também sem de diamante, sem dima Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês Agora vamos pras próximas dicas Como aqui galera é uma coisa assim que vai demorar muito tempo Pra você fazer alguns tipos de item O que é interessante você fazer é fazer uma grande quantidade de máquina E dividir esses itens nessas máquinas Vamos supor, ah eu preciso de 40 ferro Você vai fazer mais que uma função dessa daqui E vai colocar 10 em cada, vamos supor, você vai fazer 40 Você precisa de 40, vai colocar 4 futsal 10 em cada uma Você vai diminuir a quantidade de tempo que você precisa Pra tá conseguindo um item Isso se você estiver jogando sozinho ou também no multiplayer Outra coisa interessante se você estiver jogando É interessante você criar um mundo multijogador Mesmo jogando solo Porque você vai ter alguns benefícios Como aumentar o XP Aumentar o ganho de moeda De exploração E redução de gastos Então isso é que é interessante Lógico que se você jogar com 4 pessoas Isso vai ser um bônus muito maior Do que estar jogando solo Mas você criando esse mundo multijogador Você já tem esses benefícios iniciais É interessante Outra coisa muito interessante galera É aqui na sua flor Essa Retorno da flor Retorno da flor você pode conseguir Uma a cada dia Essa flor aqui é diária Então vamos supor Você vem aqui Retorno da flor Bateu 1 Se mais duas pessoas me ajudar Eu já ganho essa recompensa aqui por dia Você pode ver aqui Chances para o ritual de retorno da flor Irão renovar as 4 horas da manhã Diariamente Então diariamente você tem essa recompensa Vale muito a pena Você estar ajudando seus amigos A estar batendo essa flor aqui Viu? Porque é uma recompensa muito Muito boa E você ao ajudar as pessoas Seus amigos Você também vai ganhar isso daqui Moeda de afinidade Moeda de afinidade Você pode comprar diversas coisas Incluindo pacote da expansão De equipamento Item e acessórios Sem contar poeira estrela E poeira de Sei lá o que Não sei pronunciar esse nome aqui não Outra coisa muito importante Que vai dar um upgrade gigantesco Assim Nos seus status Do seu personagem É a estátua Se você vir aqui Em despertar Você vai estar gastando A sua poeira estrelar Aqui Se não me engano é poeira estrelar Que chama, não é? Não Poeira certificada Você gasta poeira certificada aqui Isso aqui vai aumentar O seu progresso Aqui dentro do game Pô velho Pra mim falta muito pouco Deixa eu pegar um pouquinho aqui Como que você pega Essa poeira estrelar Tem diversas formas De você conseguir Essa poeira Uma das formas Mais básicas É tudo que tá Aquele mal Você santificar Assim você vai ganhando A quantidade de poeira Essa quantidade de poeira Ela vai ser Diferente Do que você tá Santificando Vamos dizer assim E tem outra forma também Que é com esses cubos Aqui ó Deixa eu tirar eles aqui A maioria desses cubos Você vai ganhar E-boys Esse rancor Aqui Você vai tá ganhando E-boys Mais pra frente Vai ter um mob Que vai dropar Que é tipo um zolho Muito louco Que vai dropar também É só você vir aqui Vai te pedir um determinado item E você vai Poder Santificar Aqui vai tá te falando Um pouco da poeira Que você vai ganhar Poeira santificada Eu vou ganhar 10 Fazendo isso aqui Esse daqui Eu vou ganhar 60 E esse daqui Eu vou ganhar 90 Caraca Ah é Porque esse aqui É o do segundo boss Falando em boys Mais pra frente Galera Eu vou tá fazendo um vídeo Ensinando a matar Todos os bosses Tá Aqui tá o primeiro boss Aqui tem o segundo E aqui tá o terceiro boss Então tá aí os bosses Pra você tá matando Viu galera Mais pra frente Eu vou tá lançando um videozinho Dando dicas De como você vai fazer isso Pra você fazer É Usar esses cubos Você vai precisar De uma plataforma De santificação Só que tem outra forma A gente também Conseguir essa poeira Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa aqui Pra usar A santificação Aqui ó galera Achei uma casa aqui Que tem um baú Que tem um baú Pra santificar Mesmo baú Pra santificar Você vai ganhar poeira Tá Qualquer coisa Que você santifica Você ganha poeira Ganhei três poeiras Ainda Te quebra um baú Vem pro outro mapa Que outro mapa Eu já passo Uma dica Pra vocês E Já mostro Como é que é Aqui ó Achei Aqui você vem E santifica Aí você vai ganhar poeira Você nem precisa Matar os inimigos Você mata se quiser Só se santificar E vazar Todo tipo de recurso Aqui dentro Você vai precisar Pra alguma coisa Tá No começo Pode parecer Que não precisa Mas precisa Aqui tem mais um Pra santificar Ali tem minério Pra santificar ali Vou santificar o minério Que no minério Não sai nada Aí depois eu santifico O outro ali Preciso dessa poeira Pra upar a estátua Pra mostrar pra vocês Agora aqui Aqui sai inimigo Jatelo Nem vou matar Outra dica importante Saindo um pouco Da linha de raciocínio Da estátua Mas já vou voltar Pra ela É aqui na hora Que você libera A plantação Quando você libera A plantação Galera Vai te mostrar Deixa eu ver se não tem baú aqui Não, não tem não Vai te mostrar Que tem como Você plantar Algodão Ah Entre outras coisas Também Não só algodão Faz uma plantação Grande Planta Por que? O algodão Ele demora Oito horas Pra ser colhido E você precisa De muito O algodão Pra você fazer Seu sete O sete que eu tô falando Em si É esse daqui Sem algodão Dá pra você fazer Isso tudo Ou a capa Ou o capacete Vai ficar Faltando um Tá? Com o seu algodão Então você precisa De muito algodão Esse colete Esse colete de bronze Já tá refinado Mas você vai fazer O colete de bronze E depois refina ele Refinar ele é uma coisa Básica Você mata os elefantinhos Ali já era Pega o pelinho dele E refina ele assim Vamos dizer Entre aspas Né? Então é muito importante Pra você tá fazendo O terceiro boss Isso Tá? Ah Eu não quero esperar Oito horas Essa é a próxima dica Eu não quero esperar Oito horas Pra poder enfrentar O boss Como que eu vou fazer? Tem como Você vai vir aqui No shopping Mas pra isso Você vai ter que gastar Sem diamante Você vai ter que vir Aqui no shopping E aqui E itens Material Você vai tá comprando O algodão Você vai conseguir Comprar sem algodão Sem algodão Já tá pra fazer Aquela sequência de set Que eu tô falando Pra vocês O pelo de Azemola É o elefantim Que você vai tá conseguindo Fazer A Reforçado Aquele Setzinho reforçado Eu aconselho Plantar algodão Galera Na moral Vai aparecer A missãozinha Essa missão Galera É um pouco bugada Ela vai falar Pra você fazer Não lembro Como é que ela chama O que ela vai pedir Não sei se é pra Nivelar Eu sei que vai pedir Em português Ela vai pedir Pra nivelar Algo assim O nivelamento Que ela tá referindo É colocar Os campos De plantio Tá Então você só consegue Colocar esses campos De plantio Com uma Enxada De bronze Viu Você não consegue Mexer nos campos De plantio Se é uma enxada De Na verdade Cobre Uma enxada De cobre Vou mostrar pra vocês Agora a estátua Pra aproveitar Que tem uma Aqui do meu lado A estátua Você vai colocar O pozinho Aqui Pra despertar O seu level Que eu tenho 76 Vai estar faltando Pra mim 62 Pra despertar Eu vou despertar E vou ganhar Alguns benefícios Como o que? Eu vou ganhar Um talento de extração A extração com machada Tem 10% De chance De adquirir Uma madeira extra É legal Pra você For farmar Só madeira Isso é legal Pronto Eu já estou Do 10% Eu vou pegar As recompensas Obtive recompensa Aqui também É uma forma De você conseguir Página de Fórmula Página de Fórmula Se você já está Jogando Você sabe Que é pra você Meio que Desbloquear A tecnologia Pra depois Pra depois Você conseguir Tá fazendo A criação Do item Galera Aqui Tá falando assim A vida máxima Pode ser aumentada De 11 vezes A energia máxima Pode ser aumentada De 11 vezes O limite máximo De carga Pode ser aumentado De 11 vezes O que isso daqui Significa Isso daqui Significa Que na próxima opção Eu vou conseguir Dar um 1 por grade Na minha vida Energia E no meu peso Aqui ó A vida máxima Pode ser aumentada Mais 9 vezes Se pode ser aumentada Mais 9 vezes O meu máximo É 11 Isso quer dizer Que eu aumentei Já duas vezes Ele Entendeu A energia máxima Pode ser aumentada Mais 8 vezes Esse aqui Foi o que eu mais Consegui aumentar Esse aqui Eu não estou conseguindo Encontrar Esse aqui ainda Ah Esse aqui É o lunar Né Se não me engano Esse aqui É o lunar É uma dica Que eu vou passar Para vocês também É poeira Estrelar Tá Aumentei Aumentei a minha Aumentei a minha Energia Tá vendo a barrinha Aqui ó Aumentei a minha Energia E aqui eu vou aumentar O peso Aumentei ainda mais O peso Agora passou Para 220 Esse aqui é muito bom E aqui embaixo Vai ser os talentos Você pode estar Escolhendo talentos Aqui Que vai auxiliar No seu progresso Dentro do jogo Galera Tem muito talento Tá Tem muita coisa Eu não sei O que os outros talentos Fazem ainda Porque eu não liberei Só liberei Esses daqui Aumenta o HP Bom pra boys Purificação Bem sucedida Tem 100% de chance De conceder um pó De santificado Extra Quando você vai Santificar as coisas Pelo mapa E tal Aumenta o ataque Básico Em 10% Eu utilizo esse Colete de planta silvestre Em 10% de chance De adquirir um fruto A mais extra Né Esse aqui é Pra quando você for farmar Aumenta a sua energia básica É interessante Mas Acho que não É tão interessante assim Né E liberou esse aqui agora Que é de Lenhador Que eu vou ganhar Uma madeira extra Tem 10% de chance Quando eu estiver Utilizando machado Né E tem outros aqui Que eu ainda não liberei Pra boys Se você tá nível 10 Eu aconselho Aumento de HP E também Aumento de Ataque Ataque base Se você não estiver Fazendo boys Se estiver farmando Você vai colocar O de acordo Que você tá farmando Isso daqui Eu acho interessante Galera Você já vai colocando Tá E já vai pegando Coloca mais Você compra A semente Com a NPC Por isso que eu já fiz Aqui tá do lado Eu já compro Semente Vem cá E planto É Essa NPC Aqui Que vai te vender Semente Tem como você Encontrar semente Também Pelo mapa Mas é muito Pouco Muito 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 Pouco Muito Muito Pouco O linhaço Aqui Se eu não me engano Ele é 30 minutos Aqui não fala A quantidade de tempo Eu poderia falar Fala só na hora Que você planta Quer ver? Deixa eu Colher meu Algodão Aqui Tem 3 E o próximo Vai ser 36 É Isso mesmo Essa quantidade Que eu plantei Eu peguei 50 Peguei É Peguei uma quantidade Razoável E tem esse linhaço Aqui que eu plantei Também Pra eu ver O que que era isso Mas isso aqui É uma quantidade Mais razoável Viu galera Isso aqui Eu plantei Só pra saber mesmo Por enquanto Eu vou colocar um baú Mas logo logo Eu vou mudar Galera Tem um que é bem melhor Do que o baú Que eu já liberei O baú tem 10 De espaço Tá até aqui 10 Tem um que é muito melhor Do que o baú Tá Eu vou estar deixando Os algodão aqui Pra precisar Eu vem cá Ah O linhaço Você precisa Pra fazer corda Mas o linhaço Ele é de boa Ele é só É só 30 minutinhos Então Ele é mais tranquilo O algodão Que é foda O algodão Mais 20 Algodão Mais 20 Algodão Eu vou Comprar Comprar Cebolinha atacando Vou comprar Mais 10 Desse Aí você vai Vim aqui na sua Enxada Você vai escolher O que você quer Plantar Pronto Só clicar E você pode Plantar também Perto da sua base Tá Eu tô plantando Por agora Por aqui Sim Porque eu não tenho Base ainda Mas eu pretendo Fazer uma base Pretendo organizar Os negócios certinho Bonitinho Cada um No seu quadrado Mas por enquanto É isso Provavelmente Eu vou estar fazendo A minha base Aqui ó Uma coisa interessante Também é você Explorar E ir marcando As coisas Pelo mapa Tipo Aqui Tem um moinho E se eu precisar De pão É só vir Nesse maluco Aqui Outra coisa Muito interessante Galera É você Tá fazendo As diárias Pra você Tá fazendo As diárias Você precisa Vim nesse Quadro Aqui ó No quadro Você vai escolher As missão E tem como Abandonar a missão Também O que você vai ganhar Você vai ganhar Diamante Vai ganhar XP Vai ganhar Esse carinha Que você pode Fazer muita coisa E vai ganhar O goldzinho Também né Pega as missões Mais fácil Tá Pega as missões Mais de boa Vamos ver Leve 3 Cocumelo Pro senhor Sei lá das quantas Pô Missão fácil Velho Barra de Stein Não compensa Um copo de vinho De mamão Não Muito punk Pra fazer Dente de leão É de boa Barra de cobre Também não Pão Também não Então vai ser Esse aqui Que é 5 dentes De leão Pronto cara As missões É isso Aí as missões Vai ficar marcada Pelo mapa É só você ir lá Entregar depois Eu tenho uma missão Aqui ó Que é de levar Uma linguiça Pro maluco lá É bem rápido Tenta pegar a missão Que você já tem Os itens Pra você Entregar Cadê tu cara Ai o carinha Que tá aqui embaixo Pronto ó Cabe a missão Missão era isso Ah Vamos ver as próximas Missões Se já tem Como ela Eu ainda não tenho Mas Pele de Pele de cerveja Eu já tenho Então Eu seleciono Pra ver onde que tá Que tá aqui Foi o mesmo Maluco cara Pronto ó Já terminei Duas diárias Já cara É bem GG Agora vamos pra próxima A próxima é coletar Cocumelo Galera a comida Mais benéfica Que tem Aqui é a linguiça Tá A linguiça Aumenta muito A sua cura Principalmente Pra fazer Boys Cara É perfeita 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 Eu aconselho Vocês sempre Fazer Cara E é muito Simples Fazer Ela Pra quem Não sabe Como é que Faz Ela Pronto Diária Completa Com sucesso E Basicão Velho Basicão A diária Eu já completei Ela É bem De boa Pra fazer Não esquece De tá pegando Essa recompensa Diária Tá Muito diamante Compensa demais Ah Cura Aí Você vê Remédio de cura Cura 20 A linguiça Cura 60 A linguiça É muito melhor Lá ele Mas eu prefiro Galera Eu prefiro É fácil Fazer Você precisa De duas Carnes E precisa De Ah Dá pra mostrar Pra vocês Agora Você precisa De duas Duas Carnes E uma Erva Aí você faz A linguiça Toma cuidado Pra não ficar Muito tempo Aqui no fogo Porque isso Vira carvão É uma forma De conseguir Carvão Se você deixar Bastante tempo Aqui Ela vai começar A queimar Deixa eu colocar Um item Aleatório Aqui Aí vocês vão Ver que vai Começar A queimar Ah Tá virando Carvão Já virou Carvão Aí viu Em questão Que eu falei Pra vocês Da poeira Estrelar A poeira Estrelar Você consegue Achar ela Pelo mapa E você Só consegue Pegar ela A noite Eu fiz A marcação Aqui Pra estar Mostrando Uma pra vocês Eu vou Lá rapidão Pra mostrar O que é Uma poeira Estrelar Isso daqui É uma poeira Estrelar Como que você Vai pegar Ela Tá vendo Que não Consegue Pegar Você só Vai conseguir Pegar Ela A noite Tá Então Achar uma Poeira Estrelar Marca Pelo mapa Não deixe de Marcar E é difícil Você reencontrar Ela depois Toda poeira Estrelar Que tiver Marca A poeira Estrelares Ela não Fica marcada No mapa Viu Galera Você tem Que marcar Você mesmo Marcar Ó Tá ficando De noite De nada Vou mostrar Pra vocês A poeira Aí ó Tá vendo Que agora Liberou Pra pegar Pronto Peguei As que eu pegar Vou colocar Um P Só que eu vou Deixar elas Aqui Pra mostrar Pra vocês Mais pra frente Vou marcar Aqui Obtive Três Ótimo Outra coisa Muito importante É que na floresta Eu marquei Eu acho que eu marquei Deixa eu ver aqui Como é que eu marquei Aqui ó Eu marquei com G Aqui ó Esse G aqui É aqueles Boys Grandão Lembra aqueles Goblin Grandão Parece um boyzão No meio do mapa Aqui lá vai ser Muito importante Pra você Estar upgrade Nas suas máquinas Então Viu Marca E mata É muito importante Clássio Vai precisar de muito Item daquele Uma forma de conseguir Mel É que ó Você vai Quebrar isso aqui E vai dropar A abelha Aí a abelha Rainha Você pega E coloca Nessa comédia Mel É uma forma De conseguir Mel Aqui ó Esses carinhas Aqui ó Tá vendo Esses carinhas Que é muito Importante Você matar Vou até Marcar aqui Também Tem outro Aqui Depois eu Vem cá Matar Eu quero ver Se os que eu Marquei ali Tá lá Ainda Tá galera Eles respawnam No mesmo lugar Nossa Que lindo Velho Eles respawnam No mesmo lugar Você precisa de muito Item desses caras Velho Então Sempre mata Velho Sempre mata eles Marca E mata Vale muito a pena Essa é outra dica Que eu dou pra vocês Tá Porque vai precisar E não é pouco Ó Esse aqui também é muito bom Você fazer ó Vai te dar Muito pó Geralmente vai vir uns Bichos Mas aqui tem como Você ignorar tudo Você só Vai pegando Você só vai Santificando aqui ó Ignora os bichos Lógico Se você estiver muito fraco Tem que matar um pouco Senão você morre É ó Ganhei sessenta Negocinho de santificação Esse aqui é muito bom Velho Muito bom Esses de puzzle Galera Eles ficam marcados No mapa Tá Então não precisa nem Preocupar tanto Assim com isso não Galera Lembra que eu falei Pra vocês Sobre a questão do baú Aquele baú comum Ele tem dez de espaço Né Esse baú aqui Ele já tem um pouquinho mais Ó Ó Quatro Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Olha aqui em cima Dá pra ver que é quinze Mas eu contei Pra mostrar pra vocês Mas por enquanto O que eu tenho que mais É esse aqui Quinze E se você colocar os baú próximos Ele vai linkar E você consegue mexer em todos Ou você pode desmarcar aqui ó E clicar aqui ó Amorgenamento rápido Vai sair a maioria desses itens No meu inventário Tá vendo Vai tudo pra cá De uma forma mais rápida E pra você fazer esse baú Você precisa de graveto Tá Vou jogar uma porrada de graveto Fora Se eu soubesse disso antes Quando eu tinha jogado fora Bom galera As dicas é essa Se vocês gostou Deixa aquele likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Futuramente Eu vou fazer outro vídeo De dicas Parte 2 Se vocês gostaram desse vídeo Não se esquece De deixar aquele likezão Galera Também coloca o meu código Pra você estar ganhando Essa espada Incrível Bom galera Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço E até a próxima Fui